ai toma ai 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 ta voltando porra morri rapaziada a x1 ai mano com um de vida rapaziada ficou muito engraçado a x1 ta ligado mano porque ninguém queria pôr a cara ta ligado mano então ficou muito estranho muito engraçado a x1 ai mano então deixa o like no video rapaziada na moral mano ficou muito engraçado porque teve uma hora que o trash se matou no finalzinho rapaziada então vem até o final ai mano tamo junto oxi eu te dei o peito mano eu jurei que eu te matei eu jurei que eu te matei não 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 que foda mano eu odeio eu odeio matar no peito eu odeio é um de vida é impossivel não é não filho não 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 relax caramba Ai, tadinha e tomada, nem ri cara, tô enfei errado, mano. Caralho, ah, é feito, viado. Ah, nossa. Geralmente nós puxa de bastante pra cima e de tacar gel. Mano, por que que deve estar acampando carro, colete, que é um de vida, cara? Verdade, eu comprei de novo. Mas já estamos dando de queda. Nossa senhora. Ué. Bugou na loja. Sigilo aqui, meu quadrinho. Não. Ai. Calma, calma. Que isso, não foi calma ainda. A cabeça é muito bom, viado. Eu caguei, eu caguei. Nem puxei cá pra essa miséria, viado. Juro, mano. Tu vai do que agora? Pode. Pode já cair, então. Ah, mano. Fudeu, eu fiz ele. Não toma não. Não sei, mano. Você é burro, cara. Eu desci pela casa dele. Que é? Ah, eu des... Cara, deixa eu descer agachado. Deixa eu descer agachado. Vai lol, você tá trolando, cara. Bora. Ah, que isso, cara. Ai, toma esse carro insano aí, filho. O cara mata fulano, filho. Toma. Que? Ah, vai tomar no seu... Vai tomar no seu... Vai tomar no seu... Vai tomar no seu... Nossa. Nossa. Caralho, cara. Não, cara. Ai. Ai, tá dele. Caralho, meu Deus. Eu pentei tentar clavar o G, mano. Tô nindo, tô nindo. Eu ia puxar o capo, filho. Na moral, cara. Tô nindo, tô nindo, cara. Tô nindo, cara. Nossa, é Jesus. Veio do caralho. Boa em deserto mesmo, filho. É louco. Caralho, mano. Caralho, mano. Sem querer. Que isso? Sentou o dedo. Que isso, filho? Eu não sentei o dedo, viado. Eu fiquei atirando no chão pra atacar o gel, viado. WTF, cara. Eu vou que nem o Leon pra cima, filho. Tá ligado, né? Então. Ai. Ai, ai, ai. Toma. 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 Toma, toma. Toma, toma. Ah, viado. Cê tá de... Cê tá de negócio. Cê não dá. Matei no ar, matei no ar. Cê não morre, viado. Não, cara. Cê não morre, viado. Cê não morre, mano. Cê não morre, mano. Cê não morre, mano. Cê não morre. O que? O gel do pai é rápido, filho. O gel do pai é rápido, não tem como, não. O pai do... O pai do... O pai do... O pai do gel que eu falei, cara. O pai do rápido... O que? O pai do gel, filho. Acaba aí. Ó a movimentação. Corre, 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 corre. Cê não morre. Vai, velho. 602 shots. Ó o gel do pai. Olha logo, filho. Ó o tamanho da bunda nela. Tapa, tapa. A bunda lá nela. Cê não tem ideia, cara. Bora. Vai. Ah! Tô aqui o G, pare de dizer assim. Oh, oh, oh. O G, já que é esquiva. O G, já que é esquiva. O G, o que é esse? O G, o Cyberback. Quê? Você nem botou a cara pra mim? Acho que botei, cara. Ju, viado. Eu acertei pra direita. Eu acho. Sei lá, não lembro. Cê nem pareceu. Eu só saí, viado. Eu tava no gel. Eu pulei e morri. Eu acertei pra... direita. Eu acho. Caralho, minha bola acabou, viado. A gente puxou um carro insano. Ai, ai, ai. Eu te atirei primeiro, viado. É, aconteceu isso que ficou no avião. Eu falei. Eu te atirei primeiro, viado. Eu odeio da feita, velho. Eu odeio da feita, velho. Eu odeio da feita. Eu odeio da feita. Bora. Que isso, doido? CSGO agora, é? Que? Matou. Que... Que isso? Como você me matou? Por baixo do gelo, eu tenho certeza, mano. Não, meu Deus. Eu entrei na leblina e saí dela. É um corno, cara. É um corno mesmo, mano. WTF, cara. Engraçado. O viado ali tá aqui. Eu entrei na leblina e saí dela. Aqui, cara. Ai, peraí. Tá voltando, porra. Morri. Opa. Mas você é muito burro, mano. Você é muito burro, mano. Agora eu vou ter que criar outra sala. Fazer 6x5. Meu Deus, mano. Meu Deus. Eu sei criar essa porra agora, fi. Ó, vocês viram que a anta do Thresh já se matou, tá ligado, mano? Então, eu criei outra sala aí, mano. E coloquei aí no 6x5 de novo aí, mano. Só pra terminar o x1 aí pra vocês aí, mano. E é isso aí. Tamo junto, mano. Nossa, buguei. Ai. Nossa senhora. Se fosse capa, meu amigo. Se fosse capa, é? Se fosse capa... Mamava teu c... Doente, aquela campira, essa porra. Que isso, mano. Pera, cara. Não tem nada. Só tem bala. Não dá não, cara. Te dei capa ainda, mano. Mentira. Te dei, juro, juro, mano. Mas não pegou capa, mano. É o que eu fiquei indo pro lado pro outro, fi. Mas relaxa. É o que eu divido. É o que eu divido. Jogou muito, véi. Jogou muito. Jogou muito, véi. Jogou muito, véi. Jogou muito, véi. Jogou muito, véi. Cê é louco, meu amigo. Se suicidou na outra ainda, fi. Cara... Não, na moral. Ô, bota essa clipada. Pelo menos... Vou postar, bota a outra, fi. É... Bota aquela clipada, ô, mano. Foi mal... Eu tava com a crush nos dados. Que que cê falou, crush? Que? Que que cê falou? Certa, corta, corta, corta. Tá com quem? Corta isso aí, corta isso aí, corta isso aí. Com a crush? Que isso, mano. Crouch Air Fox, porra. Ele é gado, mano. Ele é gado, mano. Ele é gado. Tá com o Crouch Air Fox da loud aí, rapaziada. Que isso, mano. Tamo junto é nóis aí. Eu vou falar pro Crouch Air Fox da um... Um salve em vocês. É gado.